Quero viver em teus braços pra sempre, pra sempre Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui no canal, nossa Vedwick temática sobre o nosso EBSA7 Hoje eu vou responder duas perguntinhas que deixaram lá no Instagram, quem tá acompanhando nas redes sociais Eu ontem publiquei uma foto falando sobre nossa Vedwick, né, foi nosso primeiro vídeo Eu mostrei os recebidos do EBSA7 e algumas pessoas mandaram perguntinhas que eu vou estar respondendo aqui sobre o EBSA Sobre eventos, né, sobre comportamento de blogueiras, enfim Vou responder duas perguntinhas, por quê? Porque eu vou aproveitar que domingo foi dia das mães, né, e que eu tenho um apelido na internet, né Muita gente diz que eu sou a mãe das blogueiras, eu até uso essa hashtag mãe das blogueiras Porque eu me sinto realmente mãe de muitas meninas Bem, como domingo foi dia das mães, né, vocês viram aí no início do vídeo, o filhotinho mais novo cantando na escola E ser considerada mãe de várias meninas é uma coisa que me deixa, assim, muito, mas muito emocionada mesmo Sinto lisonjeada pelas pessoas me considerarem dessa forma, né Porque ser mãe, pra mim, é a melhor coisa do mundo, né Deus me deu dois meninos e eu costumo dizer que Deus me deu, assim, uma infinidade de meninas pra abraçar, pra realmente receber Porque são filhas de coração O que que eu posso falar dessa experiência de ser a mãe das blogueiras? É, pra mim é, assim, uma honra Cada uma que vai chegando, eu vou criando um vínculo, eu vou criando uma amizade, eu vou criando realmente, assim, um carinho É coisa de mãe mesmo, coração de mãe, sempre cabe mais um, com certeza, né É aquele carinho que não é especial só por uma pessoa, né Somente por um filho, é especial realmente por todas E eu me sinto, assim, muito feliz e muito honrada em me considerarem dessa forma Bem, então hoje eu vou responder duas perguntinhas que eu acho que tem um pouquinho a ver com esse meu lado mãe A primeira perguntinha foi da Garota Glamour Blog, é Jéssica A Jéssica perguntou assim O que te decepciona e o que te deixa satisfeita com as blogueiras e youtubers no dia do EBSA? Bem, Jéssica, vamos lá, o que que me decepciona? Eu acho que, assim, nada me decepciona no dia mesmo do evento, né Me decepciona meninas que, às vezes, tinham um carinho comigo, sabe E no dia do evento elas não aparecem, não, sabe, não se importam, né Meninas que há um, dois anos atrás se importavam com o evento, né Ou diziam que gostavam de participar daquele evento E hoje em dia já não se importam mais, né É como se elas tivessem crescido, né E aquele evento não fosse mais pra elas Isso é uma coisa que me decepciona porque, assim, o EBSA, ele é pra todo mundo, né E a gente tem meninas que estão começando agora, né Que a gente recebe de braços abertos E a gente tem meninas que, sabe, são hiperbombadas E que ainda estão ali no evento com coração, sabe Que ainda estão participando do evento ali Na boa vontade, no amor, realmente, né Essa integração é uma coisa que me impressiona muito, né E ao mesmo tempo me faz decepcionar com algumas pessoas, né Aquela pessoa que, ah, não, agora eu cresci, né Agora eu tô grande e agora eu não vou mais no evento, né Já não é mais um evento pra mim A não ser que eu seja uma convidada de palco, né Então esse é um pensamento que, assim, me decepciona um pouco Porque se eu pudesse, se eu tivesse como, eu acho que eu colocaria, assim Muita gente no palco, eu acho que eu receberia todo mundo no palco, né E é muito difícil de você escolher um filho para estar no palco, né Então, assim, eu me decepciono Porque eu não tenho como chamar todo mundo pro palco, né E aí eu sou vista como a pessoa que não se importa Então isso é uma coisa que decepciona um pouco Porque eu sempre tento tratar todo mundo de forma igual Filho a gente não tem preferência, é mais ou menos isso A gente não tem distinção quando a gente fala de filho Assim como eu não tenho distinção quando eu falo de evento Quando eu falo de EBSA Então muitas vezes é nesse momento que eu me decepciono E o que me deixa satisfeita é ver que, assim Todo mundo que participa do EBSA, né Realmente vai disposto a brincar, a interagir, a conhecer as marcas A conhecer novas pessoas, né A aumentar realmente o seu leque de oportunidades, né Porque oportunidade é uma coisa que a gente não pode fazer por um filho A gente ensina o caminho, a gente mostra o caminho A gente tenta guiar Mas a gente não pode percorrer o caminho por um filho, né É mais ou menos assim Então, assim, eu fico muito satisfeita A cachorrada de novo, né, gente Ô, benção Eu fico muito satisfeita justamente no dia de ver meninas Que, assim, fecharam suas primeiras parcerias ali no evento Depois daquele dia começaram realmente a se dedicar um pouco mais Sabe? E deu aquela guinada, assim Então, isso me dá muito prazer Ver que realmente, assim Eu dei uma injeção de ânimo nas pessoas Eu me sinto realmente, assim Realizada nesse momento E a minha segunda perguntinha veio da Jéssica Americano A Jéssica fez mais de uma pergunta Jéssica, no próximo vídeo de perguntinhas sobre evento mesmo Eu vou responder suas outras perguntas Mas teve uma que eu encaixei aqui nessa temática de dia das mães Que foi essa aqui Como você lida com aquelas pessoas que puxa saco? Aquelas que só querem se aproveitar do momento E aí a Jéssica diz que não tem paciência pra isso Assim, eu sou uma pessoa muito paciente Muito paciente mesmo E assim, como é que eu lido com isso? Eu lido da forma que uma mãe lida Por exemplo, o filho quando quer sair puxa saco Lava uma louça, sabe? Faz aquele rodeio Vem cheio de carinhos Eu vejo isso como uma coisa positiva Eu não vejo como uma coisa negativa Em época de EBSA Quando o evento tá se aproximando Quando eu começo a falar do EBSA nas redes sociais Muita gente se aproxima, se aproxima Se eu fico chateada Não, não fico Pra ser sincera, assim A cabeça nem decora muito Quem é que, assim, some e aparece nessa época? Então, assim Não é uma coisa que me irrite Não é uma coisa que... Sabe? Eu acho que é um grande evento, né? Eu acho que, assim É um momento que, de repente As pessoas têm pra aparecer Então, assim Eu chego a achar natural, né? Delas tentarem se aproximar Muitas pessoas tentam se aproximar de mim Exatamente nesse momento, né? Que antecede o EBSA Sabe? De repente, mostrar realmente o seu trabalho De uma forma mais intensa, né? E aí acaba que... As pessoas puxam o saco Puxam, mas assim Não é algo que me incomode em situação nenhuma Não somente no EBSA Entendeu? Não é algo que me incomode na vida Bem, gente Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Essas foram as duas perguntinhas Que eu incluí aqui no tema Na temática de Dia das Mães Queria muito agradecer pra vocês Mais uma vez A presença de todo mundo no EBSA O EBSA 7 foi, assim A realização de um grande sonho Mesmo, mesmo A gente ainda vai falar muito Essa semana sobre isso É... Eu queria agradecer muito O carinho que as pessoas têm Comigo, sabe? No dia do evento Muita gente vem falar comigo E assim... Fazer o EBSA É assim... Mais do que um presente de aniversário pra mim EBSA pra mim É uma realização, assim Pessoal, realmente É um presente de aniversário Meu pra mim Sabe? É... Ver as pessoas ali Realizando sonhos É muito bom Sabe? Acompanhar o desenvolvimento De várias dessas meninas Que participam um dia de um EBSA E depois, sabe? É... Começam a se destacar Naquilo que fazem É assim... Gratificante demais Demais mesmo É... Eu me sinto realmente, assim Parte... É... De muitos sonhos Parte de uma grande família Realmente, né? Eu acho que o EBSA Recebe, assim Todo mundo de braços abertos Eu recebo de braços abertos A gente tá aqui pra isso mesmo, né? Cada um pra fazer a sua parte Eu acho que a minha parte Como mãe, né? Das blogueiras É justamente essa É ajudar vocês A trilharem realmente um caminho É... É aplaudir muita gente, né? De pé É ficar realmente, assim Muito feliz Com a realização de cada uma de vocês Com certeza E eu fico Não esquece de deixar o joinha Pra ajudar a mamãezica aqui Se inscreve aqui no canal Continua acompanhando a nossa semana de Vedo Que especial do nosso EBSA7 Um super beijo E até amanhã, gente Obrigado, hein? Muito obrigada Aplausos Obrigada Aplausos